Estou a vê-lo. Lá que ele não estava à espera de um terceiro. Isso! Está aí Buck! Isso! Isso! Está aí Buck! Está para aí Buck, com fartura! Ai, que taruzes! Estalho! Não há nada! Esquece! Esse gajo vai derreter aqui. Já não tenho destamina quase nenhuma. Eu estou sentado. Eu também não tenho destamina nenhuma. Olha o gajo sentado, olha o sentado. Eu vou lá, eu vou lá. Deixa eu acertar. Já foi! Tem que crescer também por isso. Não é sem grande problema. Oh! Olha aqui! Tenno, Tenno, Tenno! Meu, mandei um salto na minha subface. É o que? O que está aí? Headshot. Tenno, pequeno Tenno. Ele não está fully ground. Tenno, Tenno! Jesus! What the fuck? Now you're panicking. Tenno, Tenno! Tenno, Tenno! Tenno! Ele vai morrer agora. Nós só precisamos ser pacientes. Cuidado! Tenno, Tenno! Tenno, Tenno! Tenno! Tenno, Tenno! Tenno, Tenno! Tenno! Tenno, Tenno! Mesmo que eu sou pequeno. Vocês estão com full health? Estou lançado. Não vai te sentar, mano. Nós montamos o AKP. Oh, ele está bloqueando. Sim, sim, sim. Ele vai para o... Possivelmente do... Ele está perto da água. Ele está perto da água. Ele está perto da água. Oh, ele está atrás. Ele está atrás de mim agora. Em frente de mim? Sim, em algum lugar aqui. Eu acho que ele está. Vamos lá. Ele está na água. Você vê ele? Sim. Sim. Ele está perto da água. Ele está perto da sua parte. Não, não, não. Ele está perto da água. Ele está perto da europa. Ele está perto da europa. Sim. Eu tenho um peito... O que é isso? O que é isso? Precisamos manter a pressão agora Não precisamos de risco, não precisamos de risco muito Ele está indo Ah ele está indo tudo no pit Não importa Podemos pouncear lá, certo? Eu quero dizer, nós meio que podemos, mas... Sim, mas o pão se conecta? Põe a cabeça, põe a cabeça! Ele vai te cair, mas... Ele consegue dar a causa! Sim, ele pode usar a cabeça e a cair, mas... Você pode pegar uma cair e cair muito bem, se você é full de ground. Nós podemos apenas esperar. Então ele não pode usar a cair na pit da mud? Oh, não, 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 não! Ele não pode correr, não! Headshot! Headshot ele! Headshot ele! Ou não! E aí eu vou para o outro lado! Boa, boa, boa! Ah, sim! Eu posso pounce ele! Você vai arrastar? Jesus! Sim, eu não posso ir mais. Vá na cair! O que? Sim, por favor, por favor! Vou pôr por aí quando você quer... O que? Oh, não, não, não! Oh, não é? Não, 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 não! Check your HP. Você não deve morrer, mesmo se você vai na ground, porque ele não pode usar o kick em muda. Me? Você quer? Não, 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 um full ground raptor. Salto! O que? Você está mesmo com 6 de Stamina, meu! Está, 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 está? Sim, sim. Talvez ele está vazio de Stamina. Ele não pode dar o ataque da cauda sem Stamina. Não, não, não. Mas eu não sei se ele... Sim, sim, sim! Vá, vá, vá! Ei! Ei! Ele morreu! Não, ainda não. Não, ainda não. Não, ainda não. Não. O que aconteceu? Ele desapareceu para você quando eu saí? Não! Não, não! Não dá? Não dá não. Ele vai tentar aquecer no ar. Sim, sim, sim. Buc, madafr**. O que é que você está fazendo a stamina? O que é o regen? Esse Stego não é full-grão Ah, copa o Stego A boar está indo para eles A boar está indo para eles A boar está indo para eles Ok, então é o Toth Hill e o Slam O que é isso? Ah, realmente F*** 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 Ele está só rindo um pouco de pedaços F*** 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 Ele está na parte do meu top Vou pegar um pouco de pedaços A boar Porque eu estou meio que bem F*** 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 Estego's mad. Yeah. Got a headshot on the Stego. Yeah, he keeps... Headshot on the tenor. Headshot. Yeah, he's watching both of us now, the tenor. Headshot on the Stego. Headshot on the tenor. Estego's mad now. Okay, 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 okay. Okay, I need some Stamina now. Another two. How many can he do, like ten? I don't know, he can keep doing it. Don't count on Stamina. He can do it even if Stamina he ran out of. No, no, no. But he can ult claw. Oh, yeah, but that's okay. I just don't want to get hit by the... Back kick and the tail slam. By the way, this Stego's also bleeding. Yeah. This Stego's not full. He's after you. Yeah. I know. It's okay. I'm at 85% each. I think this guy might be desperate. Mm-hmm. The thing is, I'm afraid that... If he pounds on the tenor, then he'll run back to the Stego. Stego. Yeah. But Stego doesn't let me get close. He hit Stego. Yeah. To distract him from you. Yeah. Nice. Just gotta make sure this Stego is not close to me. When I do the pounds. I'm not sure if the tenor still has much Stamina. Yeah. We can lure those other Ryutas. I mean, I don't know. Can you fake? Yeah. Yeah. Got them both. Tenor's sitting. Tenor's sitting? Both wide to the head. Yeah. Yeah. Come on, swing. Swing. I know you wanna swing. He's gonna die. Yeah, that's right. Hit the Stego. We appreciate that. Stego's running to me. It's good. Not good. I don't think we got Stamina. Yes. I'm missing all my bites now. You still have Stam? Of course. I think he rested just to get the heal on his blood. Some Stamina. Yeah. Got another hit. Just like... It's just like I'm missing... That goes mad, bro. I'll get by my head. No, go ahead. No. I'm missing out for a new body. I'll get by my head. Eu tenho uma passiva rejuste. Ok. Ele está typing no IEL this work maybe. Come on, dude, like die already Yes, 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 yes Yes, yes Kill the Tano, please Kill the fucking Tano for us Oh, he's gonna bleed out for sure Oh, he's swinging again Yeah, I can't get a good angle because Stego is like in his ass Nice, he said, good job He was moving quite fast No, he's not fully grown He's not fully grown Do we engage? Yes Let the guy spend all his stamina He's not bucking, he's not bucking Oh, he's bucking now Careful Oh, he's running Oh, he's running I'm going to the rock Oh, fight We got one at the time Oh, what the fuck? That was a good all clean at the bye Oh, jeez Oh, jeez That was a good all clean at the bye Doesn't matter Bucking Nice Careful Eu saí de ir. Falei, 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 falei! Falei, falei! Ele está em as bens agora. Ele pode estar perto de estar ali. Ele não tem corpo. Ele vai para o outro eventualmente. Ele está fora, ele está fora. Ele está fora, ele está fora. Falei, falei, falei. Outro pão. Outro pão. Eu não estou abstando. Ele está desesperado. Cuidado. Ouch. Ele está desesperado. Sim, não faz isso. Ahahah. ายam. Sim, imagina. Mas mais, mais! São três, mais! São dois atrás, mais! São dois atrás! Esика nos anos. Ele morreu! Ele morreu! Eu ouvi ele morrer no bordeiro. Eles vão levar. Eu vou levar eles de casa. Oh, eles vêm para mim agora. Vem aqui, b****.